Passo a chamar o item 28, que é o processo 48.500.0034.56.2016.92, que trata de pedido de alteração dos coeficientes de distribuição da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos para geração de energia elétrica, referente à usina hidrelétrica Paulo Afonso IV e usina hidrelétrica Apolônio Salles, concedidas à Companhia Hidrelétrica de São Francisco, chefe, relator diretor André Pepitano da Nóbrega. Bom, como bem apregou o secretário-geral, essa instituição visa redistribuir os coeficientes de compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos oriundos da usina de Paulo Afonso IV e de Apolônio Salles. Essa é a terceira tentativa de julgamento que essa relatoria faz. Primeiro foi no final do ano passado, onde foi colocado aqui pelo representante da prefeitura de Paulo Afonso algumas questões que motivou a retirada de pauta do processo. Depois, já este ano, nós pautamos novamente o processo, só que num procedimento extraordinário, entendeu-se que deveria ser notificada todas as prefeituras previamente ao julgamento. Então, isso foi feito naquela oportunidade, o processo foi retirada de pauta e foi notificada todas as prefeituras por ofício que o julgamento seria hoje. E hoje, nós agora nos deparamos com uma decisão da Justiça Federal de Paulo Afonso que, novamente, impede o julgamento. Eu peço... Então, vou, na qualidade de relator, atendendo à decisão judicial, a gente retira o processo de pauta, mas eu peço ao procurador que teça alguns comentários aqui sobre a decisão judicial. Bom, essa decisão judicial foi comunicada tanto por fax quanto por e-mail para a Nel e foi em razão de um pedido feito pelo autor que, diante da iminente reunião a ser realizada, no caso, essa reunião, que discutiria essa alteração dos coeficientes de distribuição da compensação financeira pelo uso de recursos ilícitos para geração de energia elétrica. O juiz acatou esse pedido e ele fez a seguinte determinação. Que fosse intimada, em caráter de urgência, a Nel, na pessoa do seu diretor-geral, o senhor Romeu Donizete Rufino, para que se abstende de proferir qualquer decisão administrativa, inclusive no curso do processo 48500-03456-2016-92, que importe em descumprimento ou contraria os termos delimitados na decisão liminar de folha 114-123, sob pena de aplicação de multa diária de 100 mil reais em desfavor da agência reguladora, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade de todas as autoridades envolvidas. Então, aqui, só por a gente, a Procuradoria, ela opina para a retirada de pauta, principalmente porque o que poderia, talvez, legitimar o prosseguimento, seria essa discussão aqui sobre se houve ou não o descumprimento da decisão liminar de folha 114-123. Mas o próprio juiz, ele já faz um juiz de valor num parágrafo anterior, que essa decisão seria uma burla, essa decisão liminar. Então, para que a gente possa se debruçar sobre isso e realmente fazer uma orientação mais clara e mais robusta para a diretoria, para que não venha incorrer nessa multa e eventual responsabilização, a Procuradoria, ela opina pela retirada de pauta do processo. Então, retirado do processo de pauta e mais um capítulo dessa longa novela. Próximo item. Próximo item. E essa agora a gente recebeu na sexta-feira, via Correio. Então, assim, se for o caso, eu vou até deixar os contatos aí depois, telefone, e-mail, até para ligar, para a gente poder se preparar melhor para vir e fazer. Está certo, doutor? Eu queria deixar registrado aí, consignado, para a gente poder se preparar melhor. Muito obrigado. Só lembrando, diretor-geral, que esse não é o procedimento nem o rito da agência. Todos os agentes do setor elétrico tomam conhecimento da pauta na quinta-feira. Então, excepcionalmente, devido a um longo histórico judicial, onde matéria formal vem sendo alegada, até para impedir o julgamento, entre elas a não notificação do dia da sessão, a agência, de novo, extraordinariamente, tomou a iniciativa, então, de notificá-los previamente à decisão. Mas isso, eu diria, é uma liberalidade aqui dos diretores, e que não é a nossa prática, e esse rito também não está aprovado por nossa norma. Agora, talvez, né, diretor André, como o senhor bem colocou, esse processo teve meio que início com essa prática, talvez, para excepcionamento desse processo, talvez a gente desse continuidade a isso, para exatamente não ter mais uma alegação dessa natureza. Mas eu acho que a alerta feita pelo diretor André é importante. A nossa prática é divulgar a pauta, e todos têm acesso pela internet, da pauta dos assuntos que serão deliberados na reunião. Quando é assunto que compõe o bloco, com antecedência maior, que é o caso desse. Então, é importante que haja o acompanhamento, para aqueles que têm interesse nos assuntos que serão deliberados pela ANEL, do nível de transparência que a ANEL já pratica nos seus processos decisórios. Mas, talvez, nesse caso, excepcionalmente, vale a pena atender esse pedido, né, diretor André? Próximo item.